Você manda entregar na hora na casa do cara? Aí ele leva, o que ele leva? CD Expert, Maxi Car, Windows 98, ele leva? Leva, leva na hora. O estabilizador? Estabilizador. Tudo isso? Tudo isso. Já vai com o monitor da Philips? Tá, o computador já vai com o monitor da Philips? Gabinete de 9002, homologado pela Intel, da 15TEC do Brasil. É mesmo? Isso. Oh, não é fraco não, o que é isso aqui? Ganha a capinha também? Vai com tudo? Vai com tudo. É na hora. Se ele não pode levar na hora, como é que faz? Eu vou entregar na casa dele e instalar. Isso é que é muito bom. Easy help, a gente dá dica pra você. Vem até aqui. Como é que é o negócio? Eu espero uma semana, dez dias? Não espere, tem muita loja aí. Entrega daqui dez dias, uma semana, três semanas. Aqui leva no mesmo dia, na hora. E aí? Tente um dois, cedo e tente um três. E me diz uma coisa, encontra só o... Não, tem impressora, tem scanner, tem só. Tem tudo o que ele precisa aqui na loja. Isso é que é importante, quer dizer, você vem numa loja e encontra tudo o que você precisa. Mas tudo mesmo, você fica à vontade. Vem cá, chora, tem... Ah, aqui, ó. Notebook. Notebook. Palm Top. Palm Top. Com preço campeão, em três vezes sem juros, tá? É mesmo? Por 399 reais. 399 reais. Em três vezes sem juros. Em três vezes sem juros. Isso é um computador de mão? Isso. Computador de mão. Depois você pode passar pro seu computador, você fica à vontade, leva pra onde você quiser, né? Também tem o produto da Sony. Hum, aqui, o que que é isso? O que que é isso? Fita Dart, fita streamer, cartuchos. Produtos da Sony. Olha, é o seguinte, o importante é que você venha até a Israel, converse, bate um papo, chora aqui pro meu amigo Ivan, chora, chora, chora. Então, compre as ofertas. Ah, isso é importante, ele cobre qualquer oferta. Qualquer oferta. De segunda a sexta-feira? Das nove às vinte horas. Sábado? Das nove às dezoito horas. Domingo? Das nove às dezoito horas. Primeiro aqui o endereço. Avenida Conselho Carrão, 3190, telefone 218-2297. E? Santo Amaro, Avenida Nossa Senhora do Sabará, 1448, 5631-8840. Tem que vir pra cá e chorar, é isso? Ó, Santo Amaro, temos celulares também, credencial, telécelular. O cara não é bom de negócio, vem pra cá, é de real.